E aí, como é que seu filho está com você? Você tem a sensação que ele está se afastando de você, você sabe? Isso é muito comum acontecer no período da adolescência e eles começarem a se afastar de você. Mas aí então surge uma pergunta, como se conectar com ele? Como você pode fazer, o que você pode fazer para estar conectado com o teu filho, mesmo ele sendo um adolescente? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Mas antes disso, é claro que você vai deixar o seu joinha aqui embaixo agora e também apertar no sininho aqui para você se notificar todas as vezes que eu colocar um vídeo novo no canal do YouTube. E se você ainda não se inscreveu nesse canal, a hora de fazer é agora e eu vou te dar um tempo para você fazer isso, então, agora! Olá, meu nome é Rogério Paiva 5 e hoje nós vamos falar de mudança. Eu quero apenas falar, mas quero ouvir o meu... Todo mundo sabe que no período da adolescência, os adolescentes, eles procuram se afastar dos seus pais. Isso certamente também aconteceu com você, querido pai, querida mãe. Talvez você não se lembre disso, mas isso aconteceu sim com você. E é até mesmo necessário que isso aconteça, porque o seu filho está se tornando um adulto. Mas isso também não significa que você deva quebrar todas as conexões com o seu filho ou que deva apenas ignorá-lo e deixá-lo livre, solto completamente, porque ainda ele precisa da tua companhia. No vídeo de hoje, então, nós vamos falar como você pode desenvolver a conexão com o seu filho e como você ainda permanecer conectado com ele, mesmo no período da adolescência. Uma pergunta que eu quero te ajudar a você fazer para o seu filho, é muito comum os pais perguntarem assim, E aí, filho, como é que foi o seu dia? E a resposta óbvia que o filho vai dar é Beleza, pai, foi muito bom, mãe. E ficar só isso aí. E aí, a minha dica para você é você mudar essa pergunta e ser mais criterioso quando perguntar e usar de criatividade. Vou dar alguns exemplos e você, claro, pode explorar muitos outros exemplos. E você também pode deixar aqui embaixo desse vídeo outros tipos de perguntas que você pode fazer com o seu filho a fim de gerar a conexão melhor com ele. Por exemplo, sobre a escola, que o filho chegou da escola e você pode perguntar E aí, filho, com quem você tem lanchado ou você tem passado o seu tempo de intervalo nessas últimas semanas? Isso é uma pergunta aberta que gera outras conversas. E aí, te ajuda também a compreender como está o período do intervalo dele. E aí, vai surgir situações em que ele vai te explicar se ele tem ficado com algumas pessoas, quem são seus amigos. E a partir daí, você pode desenvolver outras perguntas. Uma outra pergunta ainda em relação à escola é perguntar ao teu filho E aí, filho, o que foi que eles acharam de tua opinião sobre determinado tópico que você ia apresentar? Se você sabe o que o teu filho está tendo na escola e talvez em algum desses aí houve um debate, houve alguma situação que ele tinha que apresentar algum trabalho e aí você pode aproveitar e perguntar E aí, filho, o que foi que acharam da tua apresentação? O que acharam do teu ponto de vista? Eles se concordaram ou discordaram? E aí, qual foi a tua reação diante da oposição deles ou da perspectiva que eles apresentaram? E tudo isso são maneiras diferentes de você abrir e se conectar Então, procura fazer essa pergunta que isso vai te gerar conexão Uma outra coisa que você pode fazer também para melhorar a conexão com o teu filho é Procura ter rotinas saudáveis Ou seja, uma vez por semana ou uma vez ao mês procura sair com ele para fazer alguma coisa que ele goste de fazer Talvez é assistir um jogo junto com ele e procura diminuir um pouco as tuas opiniões e dar sempre o teu ponto de vista como sempre a resposta mais correta Procura ouvir também do teu filho o que ele tem a dizer sobre o campeonato que vocês estão assistindo Ou então, procura ter com o teu filho uma vez ao mês sair para fazer um lanche junto Dependendo da condição financeira ou ir ao restaurante ou ir comer alguma coisa fora ou fazer algum passeio Mas tem um dia definido em que vocês têm aquela rotina em que ele sabe que esse dia é reservado para vocês dois ou vocês três como família É um dia que vocês não compartilham com outra pessoa E isso gera então essa conexão e esse hábito saudável na família Por acaso você tem o dia da família Sugira então você desenvolver o dia da família Que tal uma vez por semana? Esse dia é o dia sagrado de vocês como família de estarem juntos E outra coisa muito importante para você gerar conexão com teu filho talvez seja a mais importante delas É algo muito simples mas eu percebo que para muitas famílias isso é muito, muito difícil de fazer É dizer eu te amo São palavras simples Mas que muitas famílias têm dificuldade de dizer um para o outro E aí eu te desafio Talvez você esteja pensando que isso é muito, muito simples E por ser simples você ignora de dizer para o teu filho todos os dias E aí eu te desafio a você dizer para ele todos os dias Eu te amo Talvez ele não tenha uma reação esplêndida de sorrir para você e te abraçar e te beijar como fazia quando era criança Mas é uma conexão que você gera no coração dele com o teu coração Portanto eu desafio você a fazer essa coisa tão simples que você acha que é tão simples e por isso não fala a falar com o teu filho Eu te amo Isso também é uma maneira muito eficaz de você ainda se conectar com o teu filho não perder a conexão com ele mesmo no período da adolescência em que ele está tomando outros caminhos e a tendência dele é ele ter a sua própria história longe de vocês Mas isso não significa que a conexão entre vocês deve ser interrompida Portanto essas são as maneiras que eu sugiro para você como se conectar com o teu filho Um grande abraço para você e te espero em outros vídeos Tchau, tchau Tchau